E aí, vim embalo! E aí, vim embalo! Bom dia! Vamos acabar com! Vamos até encontrar todos nós, não é só para nós. Ben, nós temos o delito que ficou pronto. Por que isso passamos, vamos regr o resto do nosso estado? Porque nós somos delito do nosso corpo, porque é isso mesmo que nós somos delito, nós devemos regr Playing Cmoners A gente não sabe como se você desistiria. A gente não sabe como se você desistiria. Se ela virar como se desistiria. Se eu desistiria, eu já faço 4 meses de desistiria. Eu sempre falo, mas não sabe como se desistiria. Eu não sei. Eu não sei. Você não é um problema, não é? Você não sabe se desistiria. Eu não sei. Ei. Ei, ei! O que você fez isso? Como eu fiz isso? Porque você veio amônia comigo? Eu entendi. Pô, você vai aqui? Sim, eu estou aqui embaixo. Você está tudo反ando? Sim, isso você está tudo. E então você falou... Como você fez aqui dentro do outro. Você vai fazer uma pessoa muita fila? Você vai se lhe desse com o homem? Ok, vamos! Que você quer dizer, como você vê aqui apellaria oração? Muito bem, como você quer dizer um garçom que você gostaria de gostar de gostar de gostar de preparar? Ah bem! É uma boa pergunta! Deixa você ver, querida! E o meu filho... Meu filho, eu quero saber como você gostaria. Olha isso agora e o outro rapide, é isso aqui para mim. Agora você fica com uns amigas, para nos fracos e nos rouges. E você também? Bom, se você trabalha com a mulher aqui, nem você, nem você, mas nós temos que ter chance para a relação. Como vocês não se entendam ou meninas? Ou você não pode falar. Eu não acredito. Como é isso o que você está? Como isso? ComoANDO Como vemos? Eu sei mais. É porque todos os discoursos... O que não sabe isso? Como alguém viu que tem isso mesmo nós? Se você precisidir de seu direito de ir para comer Só vai precisar desse brasileiro, vai precisar desse mal Porém está sempre preso mesmo as fásias deixando a parecer Fásiaremos com você? Você não precisa dar uma coisa deumi Days E depois time você precisa de qualquer coisa um Isso é isso A ser que eu vou estar aqui Dure-li que isso vá Não tem atenção, só que você vai me ajudar Não, não tem pena Eu não tenho nada Isso, você não se referia à hela a lei? Não Isso é o Sr. Jinguém Disse que eu queria Eu não perdi Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.